E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao 7 Days, nós estamos jogando o modo Warzuki e hoje nós vamos falar sobre criação de animais, que é uma coisa que ocorre bem pouco dentro dos mods. O Vanilla nunca trouxe uma criação de animais pra gente, né? Alguns mods já tentaram trazer. O modo mais expressivo, né, que a gente julgou até hoje, que é o Perfect, né? Seria o Starvation. Tem uma criação de animais assim, que ninguém conseguiu fazer até hoje, né? Você perdeu a medida daquilo, não sei porquê. Mas é tipo, tem uma série aí no canal, tá, gente? Tem duas séries do Starvation. Tem uma aí que é o... Escreve Starvation, tá? Procure aí no canal aí, né? Escreve assim, se vocês forem procurar, né? Opa! Starvation, assim, tá? Que seria a fome. E tem uma série aí do Inverno Nuclear que tem a criação de animais. Cara, perfeito, perfeito, né? Por exemplo, assim, tem pra criar vaca, pra criar porco, né? Por exemplo, pra criar porco, você tem que ir lá e pegar o porco, né? Tem que ir lá e pegar a vara. Tem um elemento que você tem que subir, que é umas varas que você vai bater nos porcos, né? Pra você pivir pela tua mão, ele pode morrer, né? Aí você vai construir um chiqueiro, né? Vai colocar ali dentro um coxo, vai colocar a comida, vai colocar os baldes d'água ali dentro, e vai colocar o porco e a porca ali, eles vão ficar ali dentro, né? Eles vão começar a se reproduzir pelos seus porquinhos. Mesmo assim, é com a vaca, vai pegar o boi, vai pegar a vaca, que é difícil pegar o boi pra caramba, né? Vai colocar ali dentro, vai colocar o coxo, a água, e eles vão começar a produzir, inclusive, a vaca da leite. Se você tirar com o balde, né? Bate com o balde nela, assim, pega leite. E ela produz os bezerrinhos, os bezerrinhos são pequenos, depois eles crescem, né? Então é toda uma lória, assim, bacana, né? É, visualmente, assim, muito gratificante. Fora isso, não se tem absolutamente nada, né? Alguma coisinha aqui, outra ali. O cara do Arzuki, ele pegou, segundo a Coquita, né? Ele pegou um mod que era de um cara que um cara abandonou há muito tempo atrás, talvez eu esteja falando beceira, né? E introduziu no Arzuki. Só que assim, ó. Se você baixar o Arzuki normal, só o Arzucão aí, não vai ter a criação dele mais. Ah, tem aquela coisa das classes ali, tem todos esses zumbis meio diferenciados que a gente viu, né? E tem, assim, dezenas de prédios que são próprios do Arzuki, que não é daqueles pacotes de prefab conhecidos, né? Que é próprio do Arzuki, que só tem no Arzuki algum outro, até está escrito Arzuki nos prédios, né? Para os mais desavisados aí, quando você quiser fazer alguma coisa nesse sentido aí de ver os prédios, você tem que vir aqui em F1, né? Inscrever DM, tá? Vamos ver se não vai dar rolo aqui, né? DM, né? O debug é, ó. E você vem aqui e você abre o teleporte, ó. Aqui vai ter o teleporte para os prédios que existem no seu mundo que você, no caso, criou, né? Se eu digitar o Z aqui, ó. Opa, desculpa. É W, o K. Tudo isso aqui é do Arzuki nesse prédio, ó. Não tem muito, mas são duas páginas, ó. Ah, o trader, né? Que são do Arzuki, aqueles que a gente viu, né? Tem navio, né? Tudo isso aqui, claro, a gente podia fazer um vídeo, cada prédio desse aqui, mas fica para vocês também descobrirem pelo mapa aí, né? Essas construções que são específicas do Arzuki, você não vai encontrar em outro lugar, tá? Ok? Ok. Falado isso e mostrado os prédios do Arzuki, outras coisas, então ele tem esse pacote, né? De criação de animais, que a Coquita incluiu, que isso aqui está lá no... No Google Drive da Coquita, né? Esse mod, que ela pegou e botou junto. Quando você baixa, só o Arzuki não vê. Teria que baixar esse pacote de prefá... Esse pacote de criação de animais junto, né? Muito bem. Então ela baixou e está ali. Foi jogado no server esses tempos, né? Só avisando para vocês que, de repente, eu vou deixar alguma informação para trás. E lá o pessoal não fez criação nenhuma de animais, porque nem sabia que tinha essa criação de animais, o pessoal nem mexeu, né? E eu nunca joguei, então provavelmente vai ficar coisa para trás. A gente vai dar uns pedalaços hoje aqui, né? E tentar mostrar alguma coisa dessa criação de animais. Mas eu não sei muita coisa, vai ficar muita informação para trás. Então eu peço ao pessoal aí que estiver jogando, né? O modo Arzuki, que já entrou nessa parte, que eu acho que teve pouquíssimas pessoas, acho que ninguém fez, dessa criação de animais aí, que dê alguns pitacos. Deixe na descrição do vídeo aí algum comentário de alguma coisa que vocês viram que pode ser feito, que funciona, que não funciona, que é bacana, não sei o quê. sobre a criação de animais do Arzuki, ok? E eu também quero fazer um remendo aqui, né? Que tem... Tem NPC para você pegar. Claro, a gente pegou um pet, tem vários tipos de pets também para pegar, né? E tem NPC que anda junto com você, tanto é que no começo a gente pegou aquele padeiro lá que a gente matou, né? E eu reclamei que o padeiro tinha uma arma mini na mão. Se você abrir o inventário do padeiro, dá para você colocar um M60 dentro e pedir para ele usar. Ele vai usar. Tem isso também, essa novidade dos NSPC aí que você pode colocar uma arma dentro dele e ele vai usar arma específica, tá? O pessoal tem dado a dica e eu tenho sempre esquecido de passar essa informação aí para vocês. Muito bem. Para que tudo isso aconteça, então, da criação de animais, você precisa, né, pegar esses livros que tinha bastante no começo que vocês vão ver. se você quer saber se o Tewarzu que tem criação de animais, você já vem aqui e vê se tem esse farm life aqui, né? Que foi um pacote que o cara está desenrolando. Vocês podem ver que você já fez o Alfa 21, tanto é que está aqui dentro das revistas do Magazine, né? Aqui eu vou liberar galinha, fazão, peru, ovelha, né? Aqui as sementes, né? Iceberg, a semente mais aqui. E tem ovos, alguns... Eu não sei para que servem esses potrinhos, essas coisas. Cara, tem bastante coisa e eu não sei para que servem a maioria deles, né? Mas para que tudo isso aconteça, claro, você vai ter que fazer essa mesa aqui que é a Farm Table, né? Libera logo no começo. Aqui, quando você pega as primeiras revistas, né? Ela vai liberar já no começo, aqui vai liberar a Farm Table aqui nas primeiras revistas, né? Muito bem. Então, isso aí é um ponto. Outro ponto é isso aqui, eu vou pegar aqui, tá? Eu não sei se alguém souber alguma coisa a ser respeito. Tem umas coisinhas aqui. Eu quero que vocês me falem sobre isso aqui, tá? Que é esse criogenic material. Dá para ver que isso aqui é da ovelha, que está escrito chip no final, isso aqui está escrito cavalo, isso aqui está escrito pig, que é o porco, né? Galinha, tem dois, três galinhas. Chip, 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 é pico, porco, é galinha. E aqui que seria da vaca, tá? Eu tentei digitar aqui, tem mesmo dentro da mesa aqui, né? Esse item aqui, criogênico, C, R, não apareceu. Eu estou achando que isso aqui é só inútil. Ou se tem algum lugar que faz isso aqui, algum laboratório, de repente alguma mesa de laboratório que eu não esteja sabendo, vocês me falham onde é que faz isso aqui, porque isso aqui vai ser fundamental para fazer esses animais ou essas criações aí que a gente vai tentar fazer, né? E outra coisa importante também é esse animal feed, que seria o alimento para os animais que vai ir na composição aqui para você fazer as coisas. Você vai fazer ele aqui dentro, né? Animal feed. Só que assim, água turva, tudo bem, né? E fardo de feno também, né? Você faz com capim. O problema é o trigo e o sorgo, né? Água suja faz nesse negócio, pega aqui nesse negócio que a gente, né? Só pegar um copinho aqui, acho que eu até estou fazendo, entendeu? O açougue que vem aqui, né? Não esquecendo essa máquina aqui, né? Ó. O açougue a gente pega nessa maquininha que a gente fez, né? Então assim, vai ter que plantar o sorgo, né? E vai ter que plantar o trigo. Eu já plantei aqui, né? O sorgo e o trigo, né? Ah, onde você consegue isso aí? Você consegue, né? Vem muita, muita, que eu farmei pouco, né, gente? Vem muita desses nesses pacotinhos de sementes que você acha para lá e para cá. Mas eu acho também que dá para fazer aqui, ó. Vamos ver. É, dá para fazer agora, né? Aham. Vai o que, né? Você pega e deve fazer um? Não. Isso aqui não dá para fazer, né? É, de repente pulou. De repente como tu faz outro? É, eu não sei como é que ficou isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Agora fiquei curioso, né? ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Eu equipare, 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 equipare. Mas e aí, tio? É, não sei como é que faz isso aqui. Que faz parte também desse pacote aí, porque está na mesma linha do Farm Life, né? Tudo bem. Mas isso aqui vem muito. Eu peguei pouco, mas eu vi os caras com caixa cheia disso aí. É que tem que lutear para caramba. Eu não luteo tanto assim porque eu fico imaginando como é que eu vou fazer os vídeos e fazendo as coisas principais aí para sair nas gameplay e acabo deixando às vezes o lute tantas casas que a gente entrou só matou zumbi, né? Não luteou direitinho, né? Tá, vamos continuar aqui então com a com a nossa criação. Se você botar aqui ele tem receitas. Esse aqui é o é a vaca. É receita de não dá para fazer aqui, não dá para fazer aqui, não dá para fazer aqui, não dá para fazer aqui. Por quê? Porque isso aqui provavelmente vai ter feito dentro do estábulo, né? Vamos ver, estábulo. Opa. Couve. Vamos ver aqui se aparece couve. Ó. É esse aqui, ó. Nem é um estábulo, né? É o couve salvar e feno que vamos fabricar. Provavelmente é aqui dentro que vai usar esse aqui, né? Do couve para fazer. A gente está fazendo junto aqui vai ficar algumas coisas para trás como eu falei. Mas é mais uma coisa para vocês explorar e fazer a fazendinha de vocês. Então como nós temos do couve nós temos também da chicken, né? Vamos ver se tem o negócio da chicken aqui. Baby chicken. Chicken cup. Tá, faltou ferro. Vamos pegar aqui. Chicken cup. Vamos fazer da galinha também, né? Tá. Nós temos da vaca, da galinha e do porco. Vamos botar só pig aqui para ver se vem. Pig stable. Que é o estábulo, né? Do porco. Vamos fazer também. E esses outros aqui? Ship. Vamos fazer da ovelha também. Ship stable. Tá, depois esse outro que a gente vê, né? Ah, e tem do cavalo também, cara. Ai. Vamos fazer também. Vamos ver se dá para tudo. horse stable. Aí, ó. Ok, vamos esperar fazer e vamos colocar no chão. E eu acho que é ali dentro que a gente vai usar esses criogênicos, tá? Tô achando. Bom, já tá ficando algumas coisas prontas aqui, demoradas isso aqui, gente, né? Pra fazer, né? Vamos pegar a vaca. Ah, é uma vaca mesmo. Vou botar aqui fora. Ah, tá. Aqui dentro. Requer posteri... Ah, se botar o posteri... Ah, ela vai fazer os... negócio de leite, né? Ave milka. Leite. Leite. Dá para fazer esse kauf. E dá para fazer acho que várias raças. Ai, tudo vai dois, cara. Tá, isso aqui requer o kit, né? Brat. Vou ver aqui. Faltou esse kit aqui. Brand kit. Ai, precisa de sangue, cara. Tá. Precisa de 10 sangue. Ok. Nessa outra mesa aqui, você tem? O que que faltou agora, filho? Ah, faltou o polímero. Ok, vamos ver se ficou mais alguma coisa pronta lá. De repente, não dá para todos aqueles... Aquele kit ali. Ficou porco também. Vamos ver como é que é o porco. É um porco mesmo, tia. Achei que era... Ah, tá bem. Tá bem, a lustrista, galera. É um porquinho de borracha, velho. Deixa eu ver o porco o que que dá para fazer. O porco que dá para fazer o piglet, né? Ah, vai o mesmo kit. E o baby, né? Para que que serve o baby? Baby, farm life, lev stock, esse aqui. Farm life, três, lanche, piglet, são lev stock, tem matura, porra, ah, esse aqui, quando está grande, você pode pegar carne. Está escrito praticamente isso aqui, Vamos ver esse outro aqui. Dá para a gente entender aqui. Esse animais pode ser coletado também, né? Por ovo, e o zé do pateado, e delícias mil. Ah, esse aqui, eu acho que é tipo uma fazendinha. e esse aqui, tu simplesmente mata. Pelo menos, dá impressão, né, cara? Aí, tá, esse aqui está pronto. Estão vendo que parece um pão, né? Tá, vamos primeiro para a faca. dar para fazer o calve, dá para fazer o baby. Esse aqui, o baby, o que é? Esse animal pode ser o... Aí, tá, os babies, dá para fazer delícias com ele, né? O baby angus. Você pode animar o arvest, full globe, usado para criar delícias mil, também, né? E esse calve. Esse aqui é só pegar recursos, né? E dá para fazer também aqui dentro. Cove matou e fazer cocô. Ô, louco, tio, que diabo é isso? Manure. Vamos fazer o baby angus. Vamos ver como é que é. Pronto. Ele só tem. É, vai faltar aqueles troços aqui, curiosamente, né? De fazer aqui o... Os criogênicos, né? Tem ovelha, tudo parte mais ou menos do mesmo princípio, né? Tá, o lambi. nós só temos um. Esse aqui, então, vamos descartar, não adianta nem fazer. Tudo precisa de dois, tá? Dá para tirar a lã, provavelmente, ó. Dá para fazer a lã dela, né? Eu quero, tipo, cheiro, que é esse aqui, né? aplicar a lã aqui dentro, mas está meio esquisito. Eu não vejo direito, não é que nem o... o Starvation, gente, sabe? É diferente, né? Mas está aí, né? Tá, vamos esperar sair essa aqui, depois vamos fazer os outros. Mas eu vi uns... Eu vi um estábulo mesmo, não me deu impressão, cara. Ah, está aqui o chicken, pô. Ó, ah, isso aqui é uma galinhazinha, Tá, vamos botar aqui, né? Isso aqui, eu vi. A gente já jogou um negócio de fazendinha que tinha isso aqui. Eu me lembro que a Monita fez, né? Eu quero animal branding kit. Calma aí. Tá, aqui está o animal branding. Vamos botar aqui dentro da galinha, vamos pegar essa vaca aqui, porque eu não sei como é que faz. Vamos botar aqui na galinha, né? Tá. Dá pra fazer o ovo fertilizado, que vai servir pra quê? Utilize eggs, natural, stroking, natura e por avicina. Ah, provavelmente isso aqui é pra comer. Vamos fabricar essa galinha e vamos botar a primeira produção que a gente fez, que é uma vaca. agora que a gente vai ter que esperar pra ver, né? Olha aqui. Provavelmente aqui, agora, quando ela estiver madura, né? Que no caso, que ela crescer, agora não dá pra abrir, ela é baby. Tá? quando ela estiver grande, provavelmente ela vai dar leite e carne. Acho. Acho, porque a gente vai ter que esperar pra ver, né? Tá. Quanto que nós temos ainda? Nós temos pra fazer o do, somente o do porco, né? Tá, mas vai precisar do troço aqui também, né? Tudo demorado, vamos fazer da galinha e do porco, é só o que dá pra fazer hoje. Então, se você souber como é que lida, como é que pega esse material aqui, ou locais que te dão mais desse criogênico material, deixe na descrição do vídeo aí, faz favor, pro pessoal conseguir desenvolver aí a fazendinha, né? Eu não gostei muito demais, não, mas aí é mais uma coisa, né? Porque, gente, eu fiz o do Starveys, aquilo era incrível, então os outros todos ficam, ficam superados, né, cara? em criatividade do que era os do Starveys. Deixa eu pegar isso aqui, gente, porque eu peguei isso aqui, não botei na mão, cara, sério que isso aqui é maravilhoso, cara, eu não usei ainda. Ah, é mesmo? Realmente é. Essa aqui é mais demorada, cara. nossa, essa HD aqui é ouro, gente. Só que eu peguei aqui, muita mola, pega muita coisa. E depois é fácil de pegar, né? É, é muito boa, vale a pena fazer. Eu volto a achar minha bolsa agora, não. nunca mais acharei, não tive sorte com isso. Cara, que troço bom isso aqui, hein? Ô, louco, tio. 40, olha que eu quase 50 mola aqui, só nos 3 carrinhos que a gente pegou ali. Essa aqui, vale a pena desmontar a casa toda, onde é que tu pôs, todos os carros, garagem, tudo, sabe? Muito bom. Tá, estamos com a galinha aqui, vou pegar na mão, vou tirar esse kit daqui, que a gente tem mais um, Que é o do porco, né? Vamos ver como é que é o do porco. Vamos botar aqui dentro, né? E vamos criar, né? Tem o baby, eu vou criar o baby, ok, o piglet, vamos criar o piglet. De repente é outra coisa aqui. E agora em si nós temos a, ah, agora nós temos o negócio de galinha mesmo. Nossa, a galinha caiu durinha no chão. É, a mesma coisa, que não consegue acessar, né? Só vai acessar quando estiver grande, mas é uma maneira meio estranha da galinha ficar deitada, né, gente? A vaca tudo bem, ali que tá ali, bem senhora, bem vacuda da vida, né? Agora aquela galinha deitada ali, tá pior que a galinha de macumba, aquela que tu acha, né, cara? Tadinha. Tá, e nós não temos mais, hein? É, mas aí já é alguma coisa, né? O cara vai ter uma fazenda, a textura desses animais, eles estão meio emplasticado, assim, né, gente? Tipo um plástico. A ovelha tá perfeita. Perfeita dentro daquela, mas tá perfeita. A vaca também tá boa. Agora esse porco aqui, parece que, né? Parece que ele era um porquinho assim, gente, né? Os caras pegaram, fecharam a boca dele na frente, assopraram na bunda. Ficou tipo um balãozinho, ficou estranho essa fala, né? Mas ficou tipo um porquinho, um porquinho que foi muflado. Ele era pequenininho, foi assoprado, ficou bem... Nossa, foi péssima essa comparação. Não fui eu que fiz isso, hein? Tá, já tá aqui o do porco, então vamos pegá-lo. Mas é outro porco igual aquele? Ah, eu acho que esse aqui é só pra carne. Acho que esse porco aqui é só pra carne. Nossa, olha o tamanho disso aqui, pai. não para aí, meu. Não, 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 não. É sério? Por que? Não. Tá, mas aí, vou ter que ir até a área verde. porco demoníaco. Tá bom, para aí, tio. Oh, melhor fazer... Não, não faça em cima de casa, isso aqui que tá dando errado, hein? Olha o tamanho desse... Trote desse porco aqui, cara. Eu tô correndo com o porco embaixo do braço. Opa. Tem que ser numa área verde, pra pôr ele. Acho. Não, caiu doinho de novo. Não, mas para aí, tio. Esse aqui, eu acho que vai colher só pra tu... Acho que é só pra tu pegar carne, isso aqui. Ah, pô, tem as tetinhas, gente, ó. Tô louco, pai. É, tem que ser uma área grande pra poder botar isso aqui. Bom, tá aí um pouco, então, né, da criação de animais. Ah, do... Ah, eu quebrei os tosos, que eu tô aqui embaixo, tio. Agora que eu me vi essa sujeira que eu fiz, eu quebrei esse negocinho ontem ali. Nosso guarda tá firme, forte e rio, né, vamos fechar a porta aqui, pra obrigar o zumbi a passar pelo nosso guarda, game. É. Esses, aqui, os que tu faz primeiro é onde tu vai produzir, né, e tem que ver, né, esses... Eu me lembro que esses ovos fertilizados que, se não me engano, era pra fazer uma comida, que tem muita, mas muita comida mesmo e tem outros fogões e precisa de ovo fertilizado ou alguma coisa assim, certo? Aqui, com certeza, vai dar carne e leite, né, e a galinha, quando ela acordar da sua macumbice, provavelmente vai ser pena e ovo, né? O que vocês acharam da criação de animais? O problema é que a gente ficou preso nesses... Nesses criogênicos aqui que eu não sei como fazer, que eu acho que é a principal parte aí que tem que descobrir se for só pra lutear isso aqui... Sei lá, depende de quanto tempo isso aqui vai dar carne também, né? De repente, isso aqui você vai pegar a carne, ela vai dar de novo, pega a carne, vai dar de novo, aí até compensa. Gostaram, gente? Esse aqui foi mais um videozinho de Arzuki. Hoje mostrando aí a criação de animais do Arzuki. Na descrição do vídeo tem o link da playlist. No primeiro vídeo da série tem o link pra baixar o mod onde já tá incluído essa criação de animais aí, tá bom? Obrigado pelo carinho de sempre, gente. Não esqueça de deixar o seu joinha e ativar o sininho aí. Esse videozinho vai ficando por aqui. Não vi nem um zumbi hoje. Eu meio que já matei com essa sniper aqui. Até mais, valeu! Tchau!